A paz já esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos celebrado a solenidade de São Pedro e São Paulo, ter rezado pela nossa igreja que devemos amar e com a qual queremos também colaborar, voltamos à leitura do Evangelho de Marcos, ao menos dois domingos ainda neste mês de julho. Depois, a partir do último domingo deste mês, iniciaremos a ler os trechos do Evangelho de João, capítulo 6. Mas depois voltarei sobre o assunto. Agora, vai falar de quê? Lembro a todos nós onde deixamos Jesus fazendo o quê? E também a grande proposta ou catequese, se preferimos, do Evangelho de Marcos. Está falando da missão. Ou seja, esta semente que é colocada, deve lembrar, cresce por força própria. Depois, Jesus dizia, no domingo seguinte, de ir para outra margem. E já entendemos que a outra margem é justamente a missão até em lugares desafiadores, em situações novas, diferentes, surpreendentes, imprevisíveis. Mas a missão não deve parar. Mas no último domingo, antes da solenidade de São Pedro e São Paulo, encontramos também a maneira de Jesus ser missionário. Ou seja, nos dar o exemplo de como se comunica a alegria da boa notícia. Entendemos que, é claro, tem a pregação, discurso em parábolas, mas tem um jeito que é importante. Isto, naquele domingo, lembramos que Jesus foi na casa de Jairo, curou a menina que estava morta, mas ele dizia que estava dormindo. Depois, se deixou tocar pela mulher que perdiu o sangue, por isso, tocar nas feridas. E, por fim, também o fato da menina, também na casa lá de Jairo, levantou a menina, tomando a menina pela mão. São gestos simples, elementares, podemos dizer, mas muito humanos. A missão passa por coisas simples, indo na casa das pessoas, colocando as mãos nas feridas, tocando as feridas dos nossos irmãos e irmãs sofredores, e também dando a mão de forma de levantar, ajudar, afinal, as pessoas que estão em dificuldades. E por isso que agora, neste domingo, encontramos Jesus que envia em missão. Mas, surpreendentemente também, podemos dizer, pela nossa mentalidade de hoje, que é de eficiência, que é de funcionamento, que é de resultados, podemos dizer assim, surpreendentemente, Jesus envia de uma forma extremamente despojada. Vamos dizer assim, só para sintetizar, numa palavra só, algo que é bonito, e que continua a nos lembrar, não somente como deve acontecer a missão, o porquê, claro, também que vamos já lembrar e entender, que é fundamental, é boa notícia, esta semente que deve ser colocada, a boa notícia de Jesus, mas também o jeito. E, neste domingo, podemos dizer também, o ânimo com o qual viver, experimentar a missão. Por isso, Jesus manda os apóstolos, podemos dizer, sem nada, nem pão, nem roupa, somente uma túnica, por exemplo, um cajado, sandálias, claro, pelas estradas, impoerentes, e pedregosa, talvez, daquele tempo, mas sem dinheiro, sem condições, nós entendemos. Por quê? Vamos ver o lado positivo, desta missão. Deve ser, digamos, essencial, ou seja, as coisas fundamentais, não deve ter coisas a mais, que não servem, que não fazem parte da missão. Deve ser também simples, simples, porque a boa notícia final, é simples, porque Deus está mais perto, mais próximo de nós, do que nós podemos, às vezes, pensar, e por fim, portanto, também muito humana, fraterna. Por isso, inclusive, os discípulos, têm que entrar nas casas, vão nas casas, também vão curar e ungir. Ou seja, vão fazer o que Jesus, também já fez, na casa de Jairo, e encontrando aquela mulher sofredora. Devem continuar, e devem continuar, do mesmo jeito, como eu disse, que também agiam, sem grandes meios. Claro, como eu disse, isso pode nos surpreender, podemos até pensar, que era outros tempos, que as coisas funcionavam, diferente, mas eu vou retomar, o que eu disse, ou seja, a essencialidade, da missão. Às vezes, nós somos preocupados, da exterioridade, de um certo funcionamento, ou, de certa forma, dos instrumentos, até, dos quais precisamos, evidentemente, também, para cumprir a missão, mas, saber distinguir, o que é, um meio, um instrumento, vamos supor, um carro, um barco, os meios de comunicação, também, são instrumentos, não são a missão. Fundamental, é entender isso, precisamos, às vezes, de instrumentos, de meios, mas não são o essencial da fé, porque nós podemos ter instrumentos e meios, e não usá-los, pela boa notícia. Como eu disse, também, a simplicidade do encontro, por isso, indo nas casas, naquela conversa fraterna, solidária, de escuta, de escuta, das pessoas, que têm algo para partilhar, da vida delas. portanto, mais uma vez, pode ser que, os meios, instrumentos, toda a organização, em lugar de aproximar as pessoas, possa até afastá-las. Claro, que algo de exterior, que chama a atenção, pode até, como eu disse, chamar a atenção, suscitar interesse, e maravilha. Mas, não é isso, que o Senhor quer, no sentido humano, da palavra. A maravilha, é aquilo que Deus faz, no coração, das pessoas. Portanto, a última palavra, que eu disse, a respeito, desta missão, é também, a humanidade. Algo muito humano, muito prático, muito real. Ficando nas casas, como diz Jesus, fique aí, não precisa andar, passando assim, fazendo como podia ser, de coleta, de coisa, que faziam também, naquele tempo, provavelmente. ou seja, como é bom pensar, que todos podemos fazer isso. Por isso, não pode ser uma desculpa, a falta de meios, a falta de instrumentos, ou de dinheiro, e nos recusar, assim, de cumprir a missão. Porque a missão, na prática, portanto, sem dinheiro, sem meios, sem condições, sem precisar fazer coisas extraordinárias, está, evidentemente, com isso, ao alcance de todo mundo. É na pobreza, na simplicidade, mas na aproximação, na partilha, na solidariedade, na fraternidade, na humanização, do encontro, que passa a boa notícia do Evangelho. É bonito isso, e é muito importante para nós também. Por quê? Sem querer polemizar, e pelo contrário, lembrar que precisamos também, claro, nós estendemos a mão muitas vezes na igreja, precisamos de colaboração, o dízimo, é o necessário para sustentar também as obras da igreja. É verdade, é verdade isso, não vamos esconder. Por isso, eu disse, não devemos ser ingênuos, achando que é tudo fácil, e que acontecem maravilhas, acontecem maravilhas, apesar da pobreza, da simplicidade. Mas nós pedimos, agora, às vezes pedimos demais, me deixem dizer assim. ou seja, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo, mas, se pedimos, devemos também saber dar. E o que nós vamos dar, não serão os meios, as aparências, as estruturas, mas o que vamos dar, é fundamentalmente, é a boa notícia de Jesus. E junto com ela, vai a alegria da comunicação, a alegria de poder partilhar, com outros, o que nós experimentamos, estando com Jesus, vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, que é o que, de fato, os apóstolos faziam. E é bonito isso, porque nós iremos ouvir, no próximo domingo, o evangelho dos discípulos, dos apóstolos, que volta, depois da missão. E veremos, também, no próximo domingo, mais um detalhe fundamental, desta missão. O que está faltando, a esta missão? Calma, veremos, no próximo domingo. Mas deixo aqui a mensagem do evangelho deste domingo. Continua a missão, continua indo ao encontro de pessoas novas, de ambientes novos, mas com, podemos dizer, pobreza, simplicidade, sem carregar muitas coisas, leves, justamente, para ser livres, despojados, e assim anunciar plenamente o evangelho. Que o Senhor nos acompanhe, e nos permita, também, viver assim, a missão, que ele usa entrega. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto